Existe uma expressão entre os grandes sábios quando eles vêm a revelar uma questão profunda. Eles começam as suas palavras com, eu estou revelando uma porção, uma parte, e ocultando duas partes. Nossos sábios tomaram muito cuidado para não pronunciar palavras sem necessidade, como os nossos sábios instruíram, uma palavra é uma pedra, os silêncios são duas. Isso significa que, se você tem uma palavra preciosa, que vale uma pedra, saiba que não dizê-la vale duas pedras. Isso se refere àqueles que pronunciam palavras desnecessárias, sem conteúdo pertinente ou utilidade, exceto para decorar a língua diante dos olhos daqueles que observam. Ou seja, idealmente, nós temos que falar apenas sobre uma coisa, como nós podemos segurar em nossas vidas o que é necessário, e não mais nem menos, e como podemos fazer ações apenas para o propósito da criação. E essa é a nossa obrigação.